Então pessoal, esta é a Cachoeira do Açude aqui na cidade de Pirinópolis, Goiás. Esta trilha que nós estamos percorrendo dá acesso a vários pontos de banho numa extensão de aproximadamente 1.200 quilômetros, várias quedas d'água. Pirinópolis é uma cidade bastante visitada aqui no estado de Goiás, uma cidade que vive basicamente do turismo, vive basicamente do que a natureza oferece o melhor. Cachoeira do Açude, este lugar maravilhoso que nós estamos compartilhando com você, que acompanha sempre as nossas reportagens pelo Brasil afora, aqui através do canal 10, Primavera do Oeste, programa Viver a Vida.